Olá, uma pesquisa do Sebrae mostra que quase 80% das empresas abertas no Brasil são consideradas familiares. Segundo o mesmo estudo, só 20%, 25% delas, conseguem passar o negócio com sucesso para outra geração. E mais, só 10% das empresas chegam à quarta geração da família. E essa pesquisa demonstra ainda que entre os 6 mil donos de negócios que foram entrevistados, quase 24% tinham em seu quadro societário um parente e um pouco mais de 22% havia empregado um familiar. E é neste cenário que a gente conversa agora no Ser Empreendedor com o Sidney Calais, que está junto com o filho Daniel. O pai é franqueador e o filho trabalha com ele na rede e a gente vai conhecer essa história agora. Sidney e Daniel, sejam bem-vindos. Eu vou começar com o Sidney, a gente vai chegar nesse ponto em que o Daniel aí veio trabalhar com você, mas parece que a sua jornada empreendedora começou há um bom tempo, né, Sidney? Bem, boa tarde, muito obrigado por essa oportunidade. E a minha jornada começou bem cedo, né? Eu, com sete anos de idade, comecei a empreender por necessidade. Meus pais eram muitos pobres e eu comecei a vender pirulito para poder ajudá-los. Claro que aquilo não rendia nada, mas foi o meu primeiro ato de empreendedorismo pela necessidade e não pelo amor ao empreendedorismo, né? E foi assim que eu comecei a empreender e com muito jovem, com 14 anos eu comecei a trabalhar num banco como office boy e eu tinha um propósito dentro de mim. Meu propósito era ajudar meus pais, a minha família e sempre eu fui movido por propósito. Me tornei, fiquei no banco durante sete anos nesse banco, em sete anos eu saí de office boy e acabei sendo diretor de crédito imobiliário, numa carreira muito rápida, não por sorte, mas porque eu sempre corri atrás dos meus propósitos, né? E foi isso que me fez crescer dentro do banco nesses sete anos. Logo eu percebi que não era aquilo que eu queria, eu queria empreender e foi aí que eu montei uma corretora de seguros, comecei a vender seguro de porta em porta, me casei, o Daniel nasceu depois de alguns anos e aí a necessidade aumentou, a minha vontade de empreender cada vez mais aumentou porque eu tinha o objetivo de criar meu filho da maneira como eu não tinha sido criado com as facilidades que eu tive, com as dificuldades que eu tive na minha infância, eu não queria trazer isso para os meus filhos. Então, eu me senti na necessidade de empreender com mais velocidade para conquistar aquilo que eu planejava e foi assim que eu me tornei um empreendedor, muito jovem, com pouca experiência e a minha minha vida foi pautada de muita dificuldade. Montei uma corretora de seguros, depois de algum tempo eu comecei a vislumbrar um outro mercado, que foi o mercado de informática, 1986. O Brasil estava em plena reserva de mercado, quando comecei a ter a ideia de trazer para o Brasil os PCs, personal computer, computadores de pequeno porte, que naquela época era proibitivo, porque a gente só tinha aqui no Brasil computadores de grande porte como Dell, Compaq, tinha naquela época computadores de grande porte como IBM, Borros, que só bancos poderiam ter e grandes empresas e eu vislumbrei que a gente poderia ter computador de pequeno porte fazendo o trabalho dessas máquinas grandes que custavam muito caro. Eu me formei nessa época em analista de sistemas, eu fiz um curso de análise de sistemas, mas eu vi que meu negócio não era análise de sistemas, meu negócio era vender. E eu comecei a trazer computadores para o Brasil. Foram dez anos trazendo computador para o Brasil em plena reserva de mercado e uma coisa que eu fiz sempre, eu busquei sempre ser um bom vendedor. E foi aí que eu comecei a buscar algumas oportunidades de mercado e eu encontrei uma rede que estava começando no mercado em 1994, que foi a Microlins, e comecei a vender computadores para a Microlins. Eu já estava há oito anos nesse mercado de venda de computadores e comecei a vender computadores para essa rede, para essa franquia que estava começando a se instalar no interior de São Paulo. Conheci o dono e aí me apaixonei pelo mercado de franquias. Comecei a ver que os franqueados compravam os computadores e montavam as suas próprias franquias, mas eu continuei no meu ramo que era vender computadores. Quando então, em 1995, esse sócio dessa empresa, ele começou a comprar comigo, não conseguiu me pagar em determinado momento e me ofereceu para ficar com uma franquia. E eu acabei ficando com a primeira franquia da Microlins em São Paulo. Não tinha noção do que era uma franquia. Naquela época, eu só era vendedor, eu só tinha uma distribuidora de informática e, por sinal, estava indo muito bem. Eu já vendia uma média de um milhão de dólares por mês em computadores para o Brasil inteiro. E aí eu acabei montando aquela franquia para não perder aquele valor que eu tinha pago em computadores para essa empresa. Montei a franquia, coloquei todos os computadores que eram possíveis naquele momento para fazer uma bela franquia e, naquele momento, estava começando o movimento no Brasil, que eram os cursos na área de informática. as pessoas estavam saindo da datilografia, as secretárias, as empresas estavam saindo daquele modelo de datilografia e estavam indo para o computador. E era uma novidade, em 1994 para 1995, o PC, o personal computer, um computador, eram 4.77 MHz, tela de fósforo verde, o disquete que a gente colocava... Eu lembro porque eu fiz esse curso, hein? Olha, é legal. Naquela época a gente ensinava, inclusive, o curso de digitação. O primeiro curso que eu fiz foi o MS-DOS. Nossa, foi o começo de tudo, é verdade. A gente não tinha ainda o Windows, era o MS-DOS. E foi assim que a gente começou, nessa escola, a ensinar as pessoas para esse novo mercado, que era o mercado da informática. E muitos alunos vieram aprender com a gente, só que eu percebi que existia um grande problema na Microlins, né? A Microlins estava crescendo, mas não tinha estrutura para fazer os flanqueados crescerem juntos. Eu sempre fui uma pessoa muito... muito atirada no que eu fazia, eu sempre me dediquei muito e vi que, naquele momento, precisava estruturar a equipe comercial, a equipe pedagógica e a equipe financeira. Foi assim que eu comecei... Isso porque você teve uma dor enquanto franqueado, foi isso? Exatamente. Eu tinha uma dor como franqueado. E eu comecei a estruturar a empresa. Naquele momento, eu falei, puxa, eu preciso um pouco mais. Eu não esperei o franqueador vir e me trazer a solução. Eu fui atrás da solução. E, nessa época, eu percebi uma mudança no mercado da informática. Eu era um pequeno distribuidor, você vê, faturando um milhão de dólares por mês, eu era um pequeno distribuidor. E aí, começou a chegar no Brasil os grandes fabricantes. Dell, Compac, HP. E eles começaram a matar esse mercado que era meu. E eu não percebi essa mudança. Eu era, assim, muito jovem, eu tinha empreendido por necessidade e não tinha percebido que o mercado estava mudando. Aliás, gente, eu quero dizer aqui para você que é investidor, e empreendedor, olhe todo dia para o seu mercado. Existe até uma história muito bacana no livro, quem mexeu no meu queijo. Eu não tinha percebido que o meu queijo estava saindo de lugar. Eu estava todo dia acostumado a ir naquele lugar comer o queijo. Só que, na hora que eu percebi, o queijo tinha mudado de lugar. A área de informática estava mudando porque os fabricantes chegando aqui no Brasil mataram o mercado dos distribuidores. E eu quebrei. Com trinta e poucos anos de idade, o Daniel, que está aqui hoje do meu lado, viu esse momento de aflição que eu passei. Eu fiquei devendo um milhão de dólares. E, naquela época, eu me agarrei na Microlins com tudo, na minha franquia, e fui convidado para ser o Master Franqueado de São Paulo. E foi nessa época que começou a minha parceria com o Daniel. O Daniel, um menino naquela época. Eu comecei a levá-lo, junto comigo, a fazer consultoria nas franquias. Mas, vejam, eu quebrado, devendo um milhão de dólares, tinha que dar consultoria para um franqueado que também estava indo mal. Só que eu não podia contar a minha história. Eu não podia dizer que eu tinha quebrado. Eu só podia dizer para eles que eu tinha uma franquia, que eu estava estruturando essa franquia e estava indo certo. E eu não contei a outra parte da história. E o Daniel me acompanhou muito de perto. Ele ia comigo nas franquias. Ele via todo o trabalho que eu tinha em conquistar aquele franqueado, em dizer para ele quais são os departamentos que ele tinha que mexer. E foi assim que começou a nossa união, não a união familiar, mas a união profissional. E o Daniel começou a gostar daquilo. E foi assim que, em 2000, em 2000, exatamente no ano de 2000, o Daniel e meu outro filho, o Felipe, que hoje é sócio da franquia Dr. Shape, junto com meu irmão e com outro sócio, eu falei, eu vou dar para vocês, filho, um negócio que vai ser a vida de vocês. Eu vou montar uma franquia para vocês. Aí eu montei lá dentro do Palmeiras, uma salinha que eu fui convidado lá através dos amigos, uma salinha de quatro por quatro, coloquei quatro computadores e falei, filho, o Daniel na época estava com 18 anos, o Felipe com 14 ou 15, eu falei, ó, esse é meu presente para vocês. A partir de hoje, vocês vão ser franqueados e vocês vão começar a entender como se ganha dinheiro de fato. Eu não podia sustentá-los, porque eu estava naquele momento que eu tinha acabado de quebrar, eu estava me reestruturando ainda na minha vida profissional, a Microlis ainda não estava dando o retorno que eu precisava como master, e eu tinha que vender franquia, eu tinha que ajudar os franqueados, o meu escritório era eu sozinho, eu não tinha equipe por enquanto. Foi aí que nós montamos a Microlis dentro do Palmeiras e o presente para eles foi uma salinha de quatro por quatro, com quatro computadores. E foi assim que o Daniel começou a se desenvolver, o Felipe também, começaram a vender, começaram a dar aulas, começaram a limpar o banheiro, começaram a fazer o seu negócio prosperar. E foram dez anos muito prósperos. Agora, já que o seu pai mencionou, inclusive você está aí, como se diz, eu acho que você deve ter ouvido essa história inúmeras vezes, mas conta qual é o sentimento que você tem toda vez que você ouve o seu pai contar essa história e fala um pouquinho daquele momento do Daniel com 18 anos, quando o pai falou, olha filho, agora você vai ter que trilhar o seu caminho. Como foi isso para você? Dá para lembrar? Claro, claro. Boa tarde. Obrigado aí pelo espaço. Dá sim. Isso é muito recente na minha cabeça. Foi um momento muito especial, um momento muito bacana, porque, como eu acompanhava ele na adolescência, eu vivia o dia a dia de trabalho, principalmente no período que ele entrou no franchising, eu já entendia a operação, o dia a dia de uma franquia. E eu queria muito ter a minha franquia, a minha escola na época, junto com o meu irmão, nós temos uma relação muito boa, e ele tem uma visão mais administrativa, eu sou um pouco mais comercial. Então, esse casamento meu e do meu irmão foi muito bom. Nós começamos bem novinhos, na época eu tinha quase 18, e ele tinha de 15 para 16. foi muito bacana, porque nós aprendemos na prática, nós ganhamos muita experiência no dia a dia, com atendimento ao cliente, com ações comerciais, com gestão de equipe. Foram quase 11 anos muito felizes, de muito aprendizado e de muito crescimento. Hoje, eu trabalho no dia a dia com os franqueados, entendendo como é a ponta, como é a operação. Isso facilita muito a transferência de know-how. Aí, o Daniel e o irmão naquela salinha, trabalhando lá no Palmeiras, mas parece que essa história continuou e ela foi sendo ampliada. Me conta, Sidney. Então, não só a minha, como a deles também. A Microlins começou a ganhar coro, com esse trabalho que eu comecei a fazer aqui em São Paulo, com os franqueados aqui de São Paulo, eu comecei a ganhar novos franqueados, porque eles viram que aquilo era possível. Então, através daquelas cinco franquias que estavam aqui em São Paulo, eu comecei a colocar cada uma delas no seu correto caminho. eles começaram a ganhar dinheiro, esses franqueados. Inclusive, o Daniel, com a sua franquia, começou a crescer dentro do Palmeiras. Você vê, numa salinha de quatro por quatro, eles dobraram, depois triplicaram, depois quintuplicaram e chegaram a ter quase 200 ou 400 metros de franquia dentro do Palmeiras, com quase mil alunos, simultaneamente. E os franqueados começaram a ver que aquele negócio era rentável. E, com isso, eu comecei a vender franquias. Eu comecei a vender franquias aqui em São Paulo e vários outros... Só uma coisa, Sidney. Nesse período, eu acho que a gente... É que você era um franqueado, você comprou a parte do franqueador ou você se tornou sócio dele? Eu me tornei sócio primeiro, depois, quando eu quebrei, procurei essa parte, eu quebrei, eu tive que devolver à sociedade e fiquei com a Masters. O que é a Masters? É um sócio regional que cuida de uma determinada região. E foi assim que eu me tornei o Máster de São Paulo. Aqui em São Paulo, naquela época, tinham cinco franquias, mais ou menos, na Microbins, só que todas estavam indo muito mal. Foi aí que, através da minha, eu comecei a multiplicar esses treinamentos e eu não tinha escritório naquela época. Eu quebrei e fiquei devendo um milhão de dólares. Eu vendi tudo o que eu tinha, eu vendi carro, eu vendi casa, eu perdi tudo o que eu tinha. Inclusive, o principal que um homem não pode perder. a fé e a dignidade. Eu perdi tudo o que eu podia perder. Menos a minha fé e a minha dignidade. E eu comecei a lutar. Lutar para ajudar esses franqueados, a fazer esses franqueados entenderem que era possível virar a chave. E eles começaram a virar a chave. E na minha Masters, eu comecei depois a vender franquias porque esses cinco franqueados começaram a falar bem do negócio. E aí foi muito fácil eu trazer o sexto, o sétimo, o décimo, o centésimo franqueado. Eu concluí a minha Master com 125 franqueados na Microlins. E depois, eu acabei em 2003 montando mais uma franqueadora com um sócio da Microlins. Montamos uma rede de escolas de cabeleireiro. E acabei depois de alguns anos, exatamente no ano de 2010, eu já estava com 200 franqueados embaixo da linha do meu guarda-chuva. E o Daniel era um desses franqueados. Eu comecei a montar equipe, as coisas começaram a se estruturar, eu comecei a dar treinamento. Então, eu vivi na ponta tudo que um franqueado tinha de dor. Então, eu comecei a criar treinamentos para aliviar a dor desse franqueado. Hoje, o nosso DNA aqui do Grupo Calais é justamente o suporte. A gente dá um suporte, hoje, muito diferenciado no mercado. E hoje são mais de uma franquia. Hoje, vocês têm negócios mesclados, é isso? Sim. Em 2010, aconteceu a venda da Microlins. A Microlins foi vendida para um fundo, para o Pátria. E foi aí que nós montamos, eu, com o ex-sócio da Microlins, montamos uma holding de franquias. O Daniel, nessa mesma época, ele teve que sair do Palmeiras, porque o Palmeiras começou a passar por uma reforma. Eles estavam construindo a Arena, a Aliança. Aliança, né? Aliança. Aliança. E ele teve que sair. Os alunos ficaram muito tristes quando a Microlins saiu lá de dentro. Aí, eu trouxe o Daniel para fazer companhia para mim nessa holding que nós estávamos construindo. E começamos do zero nessa holding. Eu continuei com essa escola de cabeleireiros, né? Continuei com 75 franqueados que eu tinha. E eu comecei a constituir uma nova holding com várias franqueadoras, né? que hoje são franqueadoras muito bem renomeadas no Brasil. Foram exatamente seis anos que eu fiquei nessa holding, junto com esse sócio da Microlins, o Daniel junto comigo, junto com a gente. Eu era o vice-presidente dessa holding. O Daniel cuidava da área de operações e também da área comercial, da equipe de expansão, né? O Felipe sempre teve o outro lado, que foi o lado de empreender sozinho. Aí, ele acabou indo para a Dr. Shape. E o Daniel veio comigo nessa holding que nós montamos. E vocês também se uniram a nomes aqui no país que também, digamos que pessoas conhecidas da TV, do mundo empresarial. E isso passou, foi além família também, né? Sim, foi assim. Nessa holding que a gente estava, a gente começou com algumas marcas, como o Donto Company, que hoje começou com uma franquia naquela época. Era uma única franquia em São José do Rio Preto. Hoje são mais de mil. Depois veio o Casa X, com a Xuxa, onde a gente já tinha uma parceria com ela. Depois veio o Espaço Fraser, entre Cor de Paris, que era um restaurante, Michirica e a Xuxa Factory. Enfim, foram mais de dez franqueadoras nesses seis anos. Tudo indo muito bem. Quando eu tive um start, uma necessidade, eu falei, eu quero constituir uma empresa para deixar um legado. e foi aí que eu vendi as minhas cotas dessa holding, e junto com o Daniel e junto com o Felipe, nós constituímos a holding Calais. Eu já estava naquela época, isso foi em 2017 que eu saí dessa holding, eu já estava com 60 anos de idade, mas eu tinha muita garra, muita disposição em deixar um legado, o nosso nome nas nossas franquias. E foi assim que eu comecei do zero de novo. Eu comecei com zero franquia em 1º de janeiro de 2017, nessa holding familiar. Eu, o Daniel, o Felipe e a minha esposa começamos nessa holding familiar com zero franquia, e eu comecei a buscar negócios durante o ano 2017 inteirinho. Nesse ano 2017, eu busquei mais de 100 negócios, analisei mais de 100 negócios, e eu não consegui ver nenhum que tirasse, que pudesse agregar no nosso portfólio. Foi aí que eu comecei a criar as nossas próprias marcas. E a primeira que eu criei foi, eu queria uma escola na área da beleza mais diferente, uma escola que fizesse sentido, uma escola que proporcionasse mudança de vida. E eu comecei a criar todo o modelo de uma escola diferenciada na área da beleza. O Daniel começou a me ajudar nessa estruturação, e nós começamos a montar a Rua de Calais, efetivamente, do zero. E foi um dia que eu tive essa visão, depois de ter constituído essa ideia, de ter um nome nessa escola. Veio assim, como uma visão para mim, de um sonho. Instituto Ana Hickman. Só que tinha um problema. Eu não conhecia a Ana. Só isso. O básico, né? O básico, né? O básico. Como é que eu vou montar um negócio com o nome da Ana, sendo que eu não a conheço? Através de um amigo, ele falou que conhecia a família, e eu fui atrás. Eu fui atrás, levei todo o projeto para eles, da escola, do jeito que eu tinha desenhado, com as cores, com o modelo, com a proposta pedagógica, com tudo que eu achava que faria sentido. Cheguei para a família e falei, olha, eu saí agora dessa roda, estou deixando para trás. Eu estava, naquela época, já com mil franquias. Nesses meus 27 anos, eu já montei mais de 2.500 franquias. Eu falei, estou deixando para trás toda uma história e estou começando do zero, novamente. Porém, esse começar do zero com experiência, com o DNA de suporte ao franqueado, eu escolhi você, falei para a família da Ana, para ser minha sócia. Aí, ele falou assim, o Gustavo, o cunhado dela, falou, olha, eu vou levar o projeto para ela e a gente volta para você. E foram 30 dias que, para mim, não tiveram incontáveis. O tempo não passava. Depois de 30 dias, ele me ligou e falou, olha, a Ana quer falar com você, quer te conhecer. Eu falei, tá bom, vamos lá. Ela veio até o meu escritório, aqui no meu escritório, que é totalmente preparado, eu não falei isso, mas quando eu, master, quando eu já tinha 200 franquias acumuladas na minha master, eu montei esse prédio, que hoje é a minha sede, com auditórios, com centro de treinamento, com tudo que eu precisava passar para o franqueado. Ela veio até aqui e, naquele dia, eu passei toda a minha história para ela, contei tudo isso que estou contando para você, no detalhe, falei dos meus filhos, falei da minha família e ela também é muito família, ela gostou da história, falou, Sidney, eu estou aqui hoje porque eu vi, eu estudei você, eu vi que tudo que você está falando é verdade e mais, o teu propósito também é meu propósito, mudar a vida de pessoas. E foi assim que a gente constituiu o Instituto Anaritmo, foi a minha primeira franquia que eu constitui aqui. Hoje nós estamos já com 50 franquias e a primeira foi inaugurada no finalzinho de 2018. Aí, logo em seguida, veio a pandemia que nos atrapalhou bastante, como atrapalhou todo mundo, né? Mas, nós não paramos de crescer. No meio da pandemia, nós continuamos a vender franquias, as franquias que estavam inauguradas não fechou nenhuma, nenhuma quebrou, graças a Deus, nesse período e fomos buscando outros negócios. Aí veio a Mais Laser, que é uma clínica de depilação a laser. Eu montei com esse meu amigo a primeira, a piloto que ele montou, eu entrei com ele junto. E aí, eu já tinha constituído essa Mais Laser, já para oferecer para ela, só que ela não sabia. Eu deixei tudo nas cores que ela gosta, eu deixei tudo pronto e um dia, eu cheguei para ela, e fazia pouco tempo, que a gente era sócio, né? Fazia cerca de seis meses. Eu falei, Ana, eu tenho um negócio novo para te oferecer. Ela falou, o que que é, Sidney? Eu falei, olha, é uma clínica de depilação a laser. Eu falei, Sidney, mas eu nunca dei certo com laser. Eu fiz laser uma vez e doeu para chuchu, não deu resultado. Eu falei, você vai conhecer então a nossa clínica. E levei ela para conhecer a primeira clínica, que foi inaugurada no Jardins. ela foi a primeira vez, ela foi a segunda, ela foi a terceira e, na quarta, ela falou, eu gostei. Realmente, eficiente, eu comprovei que realmente funciona e eu estou disposto a ter as suas sócias. E foi aí que ela entrou de sócia comigo e com o Vlamir, que hoje é o meu sócio na Mais Laser. hoje, em 2018, praticamente em 2019, nós montamos a primeira Mais Laser. Hoje, depois de um ano e meio, quase dois anos no meio dessa pandemia, nós já estamos com 200 franquias da Mais Laser. E aí, não parou, não parou de crescer. Daniel, como é para você fazer parte de toda essa trajetória do seu pai e saber que seu pai sempre teve essa preocupação de deixar esse legado para você e para o seu irmão? Perfeito. Tanto para mim quanto para o meu irmão é um privilégio, porque nós gostamos muito do que fazemos, estamos entendendo cada vez mais o setor de franquias, o mundo do franchise. Eu vou completar quase 20 anos de franquias. Isso, para nós, é gratificante. Nós trabalhamos com o que amamos e, graças a Deus, gerando ótimos resultados. É muito gratificante. Sidney, nosso tempo está acabando, eu sei que você tem uma história magnífica, mas aí, quando a gente fala em tanto sucesso, tem como a gente pensar dá para crescer mais, não para por aí não, porque você parece ser um workaholic, que é mais ou menos por aí? É por aí. E assim, sabe, a satisfação é a gente ter negócios não só para ganhar dinheiro, mas para fazer franqueados e clientes felizes. E assim hoje está. Nós estamos com a Dona Special, com a Sabrina Sato, estamos com a Além do Olhar, também com a Ana Hickman e tem mais novidades que virão aí. Agora, o maior privilégio é trabalhar em família. E não é por imposição, é porque eles gostam de estar nesse negócio também. Você fez com que eles se apaixonassem, né? É. Na verdade, era isso que eu ia concluir agora. Na verdade, muitas pessoas querem induzir os seus filhos a fazerem aquilo que o pai faz, ser médico, ser empresário. Eu nunca induzi. Eu sempre amei tanto que eu faço que esse amor passou para eles. eles viram que o meu amor pelo negócio é tão bacana que isso está impregnado neles agora. E assim, é um privilégio para mim trabalhar com os meus filhos e, quem sabe, daqui a alguns anos, com os meus netos. Gente, eu agradeço a participação. Linda a história. A gente está muito empolgado aqui no Ser Empreendedor. Com certeza uma história que está inspirando muita gente em casa. Eu agradeço e até uma próxima oportunidade que vocês venham contar mais feitos aqui para a gente. muito obrigado e tudo de bom para vocês também aí. Contem com a gente. Muito obrigado. Um abraço. E assim a gente encerra o primeiro bloco do Ser Empreendedor, mas a gente não para por aqui não. Olha, no próximo bloco tem mais uma história de empreendedorismo entre pai e filho. Não sai daí que a gente volta já já. o segundo bloco do Ser Empreendedor. E saindo de São Paulo, indo direto para Minas Gerais, onde franqueados decidiram também em uma sociedade, olha só, mais um caso de pai e filho, é o Tales e o Márcio Meira, que são franqueados e vão contar agora a história de empreendedorismo. Sejam bem-vindos. Me contem de quem foi a ideia de ser franqueado e como um convenceu o outro de que era hora de serem sócios. Legal, legal. Bom, a gente teve aí em 2017 a ideia a partir do fisiculturismo que eu já estava praticando, já estava me colocando aí nessa carreira, né? Surgiu a vontade de empreender na área. Eu conversei com meu pai muito e a gente entrou e buscou encontrando aí o Dr. Shape. O nome, a marca na qual a gente se encontrou para poder começar o nosso empreendimento. nesse momento aí. Aí quando você falou, olha, pai, é hora de investir. Como foi essa logística? O seu pai de primeira já aceitou? O que vocês fizeram para efetivamente se tornarem franqueados? E nessa questão de vamos, qual vai ser a parte de cada um? O que nós vamos fazer? Qual foi essa conversa entre pai e filho, mas que naquele momento teve que ser absolutamente profissional? Legal, legal. Nesse ponto a gente, eu vinha do curso de Direito e foi uma surpresa para o meu pai essa virada de chá. Eu já estava finalizando o curso, né? Ele tomou um susto quando eu falei, mas me apoiou a todo momento, esteve sempre comigo. E dentro disso a gente foi conversando, se alinhando e decidimos as funções, quem faria o quê, como você disse. No caso eu cuidei muito da parte de vendas com o suporte dele, ele na experiência de mais de 30 anos de judiciário. Ele me ajudou muito na gestão, gestão da equipe, gestão da loja também, como está manejando aí as pessoas principalmente. E a gente começou a alinhar todo esse trabalho e formar essa marca aqui em Postos de Caldas Minas Gerais. Márcio, e para você, como foi quando o Thales chegou e falou pai, eu quero abrir um negócio? Porque às vezes nem sempre é a possibilidade de ser sócio. A gente fala, já mostramos aqui, inclusive, pai investidor, pai anjo, né? E agora é a primeira vez que a gente mostra pai sócio. Fala quando o Thales fez esse convite, como foi isso para você? Como você pensou, olha, a gente vai fazer esse negócio e não o outro, não outra possibilidade? Até porque você tem uma outra história de carreira profissional. Conta um pouquinho para a gente, Márcio. Sim, Thales me surpreendeu assim, quando ele foi tendendo para o lado do comércio, empresariado, o que ele estava escolhendo naquele momento, foi uma surpresa muito grande para mim. Embora nem tanto assim, porque ele já vinha desde pequenininho e ele gostava muito mais dessas coisas. Ele já falava em empreender, ele falava com um garotão assim, que era muito novinho, falava em vender pedras preciosas, não entendia muito a linguagem dele naquele tempo. Você vê, no lugar onde você prepara, eu com a mãe, preparamos ele para outra coisa, né? Ele tem o inglês completo, ele tem o direito completo, ele veio para ser empresário. Aquele sonho do pai e a mãe de construir a carreira do filho, de repente. É, lógico, como todo mundo faz, né? Natural. O Thales fugiu da regra, mas o pai tem que ser. Eu confio muito nele, porque eu tive dúvida que ia se dar bem, né? É o que você quer? É, eu também vou te apoiar. Então, entramos juntos, né? E o Thales só me dá alegria. Então, acho que foi... Acho que eu investi muito bem. Tanto na Sheik quanto no Thales, né? O Thales tem se dado bem. E foi o que bastou. Então, a gente esqueceu aquilo tudo, entre aspas, não que ele tem, mas a bagagem que ele traz é maravilhosa, né? Um formado que tem... Isso está dando um campo muito grande para ele, né? Só vem crescendo a cada dia, né? E o que eu pude somar para isso, que é o que eu sou mesmo. Como foi, então, no dia a dia, vocês começarem a trabalhar junto, fazer estratégia? Como é isso? Me fala um pouquinho dessa rotina. É, essa rotina não é fácil. Você sair do pai e filho e passar a ser sócios, né? Serem sócios. É difícil, diferente, né? Aí as ideias aparecem, as contas de tudo maravilhoso. Qualquer sócio, né? Existem as divergências de opinião e tal, mas como está todo mundo muito maduro, o Tales também já estava muito preparado, as coisas a gente sentava e conversava muito sobre aquelas divergências, tentava fazer o melhor, né? E prosseguir. É sempre difícil, sim, sair de pai e filho dentro de casa e passar para uma empresa, né? É bem diferente. Não se brinca mais. Ali é muito cega a coisa. É um investimento, né? E é um futuro dele comigo. Veio a pandemia em 2020, vocês disseram que o negócio está em pé desde 2018. Quais foram os percalços que vocês encontraram desde que a pandemia começou? Desde que a pandemia começou, a gente teve o lockdown no primeiro momento. Então, a loja veio a fechar e a gente começou a trabalhar no delivery, né? Eu lembro eu e meu pai, nós conversando, reunindo ali, montando estratégias para poder, no dia seguinte, na segunda-feira seguinte, após o fechamento, já estar começando com uma rotina de vendas através do delivery, através da carteira de clientes que nós já tínhamos formado nesse meio tempo, que deu prazo ali de um ano e pouquinho. E aí começamos essa luta diária desde esse momento aí da pandemia. E agora? Já está tudo normal? Espaço físico aberto? Como ficou aquele cliente que se acostumou em receber o produto em casa? Vocês tiveram aí? Vocês tiveram que mudar alguma estratégia? Totalmente. Agora, com a loja aberta, é um pouco mais fácil nesse sentido do cliente vir até nós, mas também muitos clientes aprenderam, se educaram através desse momento, a receber os produtos em casa. Então, assim, claramente, estando com o negócio aberto, é mais tranquilo de se trabalhar. As coisas ainda não retomaram o perfil normal, mas estão numa caminhada muito positiva a partir de agora. A gente já está sentindo o momento ali da retomada, onde o pessoal está sendo vacinado aqui na cidade, e as coisas já estão melhorando muito nesse sentido. Tali e Márcio, quando a gente pensa no futuro do negócio, vocês já fazem planos? Sim, sim. Aqui a gente até trouxe a ideia da mentoria, né? Então, expandimos uma segunda ferramenta dentro do trabalho que uma coisa complementa a outra. E a gente está trabalhando com uma consultoria especializada na parte de suplementação, ajudando aí todos os nossos clientes com a rotina, o hábito, a forma, a saúde, implementando algo mais especializado que a Dr. Shape entrega. E a gente vai trabalhando nesse sentido, para entregar o melhor para a nossa cidade também. Vocês têm hoje uma loja, é isso? Hoje temos uma loja. Existe a possibilidade, vocês pensam em expandir, ou essa mentoria, ela supre do ponto de vista daquilo que vocês escolheram como método de vida, como, olha, eu vou até aqui, porque depois eu tenho outras coisas para fazer. Eu queria que vocês falassem um pouquinho desse ponto de vista do negócio, da relação familiar e também do modo de vida de vocês. Certo, certo. Bom, dentro disso, no momento, nós estamos ainda recuperando da pandemia, né? Mas, certamente, temos planos futuros de, de repente, estar inaugurando uma nova unidade, sendo uma cidade mais próxima à região que a gente consiga ter um acesso mais fácil. Eu falei no começo que a gente está falando de Minas. De qual cidade vocês falam conosco? No caso, a gente está aqui em Postos de Caldas, que é divisa, praticamente, com São Paulo, né? Então, a cidade mais próxima aqui que tem, eu acredito que até meu pai conhece por ter trabalhado lá, é São João da Boa Vista. Agora, quando a gente pensa em expandir o negócio, você até mencionou São João da Boa Vista, que tipo de estudo hoje vocês fazem em conjunto, como sócios, quando você fala em dar o próximo passo? Vocês veem o que é? É o investimento que hoje está fazendo valer esse próximo passo? É o público-alvo? Me fala um pouquinho dessas estratégias. A princípio, um estudo de mercado, né? Então, como o meu pai já conhece a cidade, é um lugar interessante. Existe ali espaço para a gente estar trabalhando. É claro que existe a parte do investimento que deve ser calculado. Todo investimento precisa retornar, né? E nós acreditamos muito na marca do Dr. Sheik e no potencial que ela tem. Isso é incrível para nós trabalhar com uma marca desse porte. Márcio, de toda a sua carreira profissional, tudo aquilo que você até mencionou, que você e sua esposa tinham inicialmente pensado para o Thales, que avaliação você faz? Bom, eu acredito que o Thales está no caminho certo. Talvez não que estivesse errado o outro, não é? Mas o que está na veia, o que pulsa dentro dele, é o empresariado, é o comércio. O Thales não tem parada. Ele já está aí com duas faculdades em andamento além do direito, né? Dentro desse mesmo segmento que estamos conversando. Você está com a mentoria a todo vapor. Então, não dá para segurar o cara. Você fala assim, ah, eu preparei esse moleque para ser juiz, porque eu cuido desse... Para ser promotor, para ser delegado federal e tal. Mas não adianta. Você não pode lutar com o que está dentro. É natural dele. É dele. Não quer que foi campeão do menino. Quem foi campeão ainda. Ele não tem... Ele está nele. Eu não posso mexer mais nisso. Só posso ajudar e apoiá-lo cada vez mais. Vamos lá, sabe? É o que ele precisa. Mas é um apoio só. E o fisiculturismo? Bom, por enquanto, com o foco todo voltado para a doutora Sheipi, a mentoria está em stand-by, né? Tem as faculdades que o meu pai disse também. Então, por enquanto, ainda não estou dando prosseguimento. Mas futuramente, quem sabe. Thales, eu espero então que você volte aqui no nosso programa, para contar aí essa história quando você tiver justamente essa segunda, essa terceira e outros empreendimentos. Porque, pelo que eu tenho visto, essa questão de ser empreendedor, agora ela está bem pulsante em você, já que você tem o seu pai como seu fiel escudeiro. É uma sociedade que vai aí de vento em popa. Parabéns pela iniciativa de vocês e pelos tantos desafios que é empreender, principalmente empreender em família, quando a gente, às vezes, tem que separar o profissional do pessoal. Obrigado, Ju. Prazer estar aqui. Obrigado. Obrigado. Olha, e assim a gente encerra o Ser Empreendedor de hoje, inspirando você que está em casa. E se você quiser mandar uma sugestão para nós, o WhatsApp é o 978293776. Esse programa também fica disponível no youtube.com.br TV Câmara Campinas, que você encontra lá na playlist do Ser Empreendedor, esse case e tantas outras histórias de sucesso que a gente traz aqui. e até um próximo programa.